Eu tenho certeza que o sucesso de uma empresa ou de uma organização vem porque tem as pessoas certas. A indicação pode parecer confortável, mas quando a gente precisou trazer pessoas para mudar a companhia, aí a gente precisou trazer pessoas profissionais de verdade, como a Flow, para conseguir trabalhar com a gente. E essa consciência dá conforto de que o processo está sendo conduzido de algo que vai gerar o objetivo que a gente busca. E se não tivesse sido essa pessoa no meu time, não teria havido a transformação que precisava.